Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Braga e hoje eu estou aqui novamente no sítio do Andrimar, meu colega Andrimar, para filmar a galinhola. Eu estive aqui há mais ou menos uns seis meses atrás, é uma mistura de galo com galinha da Angola. Então saiu uma raça que eu adotei como a galinhola, mas eu não sei se realmente é este o nome exato dela. A gente está procurando ela, a gente ainda não encontrou, mas a gente sabe que ela mora por aqui. A gente está na casa dela e a gente vai procurar por ela. Já está quase, já são 16 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho ela tem essa Angola aqui também. Ela machucou o pé quando ela era novinha. Olha como que ela ficou. Parece que ela tem uma perna só, mas ela tem as duas. Então essa aí é a família da galinhola, mas ela até agora ainda não apareceu. A galinhola está aí no meio. Olha como que ela ficou grandona. Ela já virou galinha mesmo. Olha ela aí, olha. Olha a galinhola. Olha ela aí, olha. Essa é a galinhola. Mistura de galo com galinha da Angola. Ela está tentando comer algum sabuco ali, olha. Tentando tirar uma foto dela aqui. Partiu, olha. Olha a galinhola aí, olha. Ela não se mistura. Ela tem medo das outras Angolas. Olha ela aí. Gostou, mas ela apareceu, né, gente? Achei que eu não ia conseguir ver ela aqui hoje. Olha que bagunça, que poeira. briga, hein? Briga, hein? A galinhola aí de novo. Viu? As Angolas batem nas galinhas. Elas são muito más. Só porque elas têm chifres, elas acham que elas podem mais que as outras, hein? Acho que o chifres dá poder. Acho que o chifres dá poder, eu não acho que o chifres dá poder, não, viu? A galinhola. Viu, as outras batem nela. Ela era pra ser mais forte, já que ela é duas em um, né? Mas, não, ela tem medo das outras. Olha que cheiro aí. A galinhola tem o pescoço pelado, né? A galinhola tem o pescoço pelado, né? A galinhola tem o pescoço pelado, as penas pintadas feito angola e é marrom. Não é cinza. Hum, danado, hein? Então, gente, no texto aí, vocês deixem o seu comentário, o que vocês acharam. Os pés são meio rucheados. As penas pintadinhas. Ela não teve chifre. Essa teve sorte, ela não teve chifre na vida. Ela tá indo embora. Partiu a galinhola. E aí, nós terminamos por hoje o nosso vídeo. Deixo aqui o meu abraço. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Tchau, gente. Forte abraço pra você e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.